Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Um caminhão baú com placas de Monte Negro carregado com mantimentos tombou na manhã desta segunda-feira na BR-116, enquanto acessava o trevo de acesso a TAPES. Parte da carga acabou abrindo e ficando espalhada pela pista. O motorista que não teve o nome divulgado teve apenas escoriações leves e passa bem. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. O trânsito flui normalmente no local. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.